Eu quero saber quem fez isso, tá? Tu vai me explicar direitinho o que tu anda fazendo. Tá ouvindo, Maju? Tu acha que é bonito fazer isso? Olha o que tu fez, olha o que tu fez, olha o que tu fez. Tu não fica com essa frescura aqui. Tu não fica assim. Tu sabe que tu faz tuas coisas erradas, não sabe? Tu vai ficar de castigo de novo. Não vai ganhar bifinho. Tá ouvindo? Isso aqui que tu fez, olha. Tu não vai ganhar bifinho, tá ouvindo? Tu tá ouvindo, tá ouvindo? Tu acha que tá certo isso, né, Maju?